Muito obrigada aqui Marina. Agora, hoje em dia, na semana passada, né gente, a gente falou sobre a repercussão do sucesso da mulher ketchup. Lembram? Da mulher ketchup, ciúmes nas mulheres frutas, o aparecimento da mulher mostarda, mulher maionese e por isso o nosso repórter Ed Oliveira foi às ruas saber que tipo de mulher você quer ser. Acompanhe. Olá, tudo bem? Essa semana o mundo se surpreendeu com Irã Mildes, ela conhecida como Lupita, mas também conhecida no mundo virtual como mulher ketchup. Olha só, estou falando nada mais nada menos que essa mulher que bombou na internet, essa mulher que sacudiu o mundo dos gêneros alimentícios. Essa mulher está popular, que todo mundo está bem que incomodado ou não incomodado com a presença dela nesse mundo dos leguminosos. Será que as mulheres frutas estão incomodadas com isso? Mulher abóbora e mulher de samba, o melhor da Bahia. Não tem motivo nenhum para ela estar com essa fama toda, simplesmente eu acho que ela deveria agradecer a Deus porque ela se salvou de não estar morta hoje, né? Já achei porque a gente está aí na batalha, querendo crescer na nossa dança e vem uma pessoa do nada, querendo se aproveitar de uma situação que não tem nada a ver. E quem pensou que ficaria por aí? Eis que surge momentaneamente uma mulher que quer superar a moleca. Tem uma mulher ketchup, tem uma mulher mostarda e eu sou mulher maionese, quer provar, gatinho? Meu Deus! Ah, eu gostei bastante. E você, que tipo de mulher você seria? E a senhora agora está aderta à mulher cenoura? Ó, talvez. Que tipo de mulher você seria? Chocolate. Pronto, declarou. Ela está se sentindo aqui na praia, afinal de contas... Claro. E por causa de mulher barriada aqui, eu não vou me sentir não, porque o corpinho desse aqui, quem é que não gosta? Sobe que está se achando, sobe. Claro. Mulher melancinha não pega nada, a nossa agora é mulher cabone. Essas mulheres não estão com nada. Essa é a mulher cerveja. Ah, e aí? Pegou ou não pegou? Depois acontece de tudo. O importante, enquanto essas mulheres estão por aí tentando aparecer de alguma coisa, eu vou ficar aqui disfarçado de tubarão. Quem sabe aparece alguém nesse mar, pra gente poder levar pro fundo. Sobe! Pois é, valeu, Ed. Agora a gente está chegando ao final do nosso Hoje em Dia e eu queria agradecer a presença aqui dos músicos da banda No Estilo, que, infelizmente, essa notícia é triste. Perdeu um amigo, perdeu um colega, mas vocês continuam com a banda. Inclusive, ele estava ensaiando para o primeiro DVD de vocês, é isso, Budog? É, vai ter uma nova formação, uma nova gravação no DVD aí, lá no The Best, dia 5 de novembro. E a gente estava ensaiando com o parceiro Babalu, e aí aconteceu esse incidente, mas, de qualquer forma, tem meus pêsames. 5 de novembro, então. Eu queria poder, né, convidar vocês para uma outra oportunidade, né, para a gente falar de música, de coisa boa, mas também é importante relatar. Obrigado. Vamos iniciar até com uma grande homenagem ao Sandro, né? A música, que certamente era o que ele mais gostava de fazer, que era cantar, tocar e estar com o público. Então, em homenagem aos fãs, ao Sandro, por favor, música com a banda No Estilo, vem aí o Se Liga Bocão. Tchau, gente. Até amanhã. Em homenagem ao grande parceiro Babalu, é nóis, hein? Oh, abre a roda, que lá vem ela, a princesa da favela, a princesa da favela, entrou na roda. Quebra, menina, quebra, quebra, menina, quebra.